Olá, pessoal! Aqui é André, boa professora de alemão. E hoje eu vou responder uma dúvida que alguns alunos têm. Qual a diferença entre mögen e gern? Os dois querem dizer a mesma coisa, gostar. Mas quando nós usamos o mögen e quando nós usamos o gern? O mögen é um verbo, então se eu quero dizer que eu gosto de futebol, eu vou dizer ich mag fußball. Ou, por exemplo, ich mag reisen. Eu gosto de viajar. E o gern é um advérbio, então ele sempre vai estar acompanhado de um verbo. Por exemplo, se eu quero dizer que eu gosto de jogar futebol, eu vou dizer ich spiele gern fußball. Se eu vou dizer que eu gosto de viajar, eu vou dizer ich reise gern. Então ele sempre vai ter o sentido de gostar quando ele estiver depois de um verbo. Então essa é a principal diferença. O mögen nós usamos então para dizer que nós gostamos de alguma coisa. Ich mag reisen. E o gern nós usamos então sempre acompanhado depois de um verbo. Ich reise gern. Espero ter ajudado vocês com essa dica. Nos vemos no próximo vídeo. Auf Wiedersehen!